Bem-vindos ao B de Barbárie e vamos falar do que eu assisti de março até agora? Bom, vamos lá. Março até agora é tipo março, abril e maio. Em março eu não consegui atingir os quatro filmes, eu li três, eu vi três que eu tinha me proposto e aí eu falei, não, eu vou ver cinco em abril pra compensar. E aí eu vi três de novo e aí eu acabei me esquecendo de gravar e aí agora em maio eu só vi um. Então eu falei, bom, deixa eu fazer uma apanhadão geral, depois eu corro atrás do atraso porque senão vai acumular muito e eu vou começar a perder a memória das coisas. Inclusive eu tô aqui com o celular pra uma listinha. Eu revi que eu vi o um com um casal de amigos, a Bárbara e o Gabriel. Foi bem legal revisitar esse filme porque ele tem cenas muito marcantes, diálogos muito marcantes. Então mesmo depois de muitos anos sem ver, eu me lembrava dele. Então pra quem não conhece, é o filme em que a gente tem ali com o protagonista uma turma e ela é essa mulher que fazia parte de um clã de assassinos que trabalhava pro Bill e depois de ter sofrido um ataque do Bill quando decidiu sair desse clã durante o seu casamento ela decidia atrás dessas assassinas principais e por último do Bill, né. Esse filme, ele foi pensado como uma trilogia, mas o Tarantino que é o diretor e a uma turma tiveram problemas seríssimos durante a gravação e aparentemente é esse o motivo de a gente nunca ter tido o Kill Bill 3. Nesse primeiro, a gente tem umas cenas clássicas como a luta de facas na cozinha que é logo uma das primeiras. A gente tem a cena da personagem principal acordando do coma que também é muito impactante por causa do que ela descobre o que aconteceu enquanto ela tava em coma e de como ela já reage a essa violência sofrida tem a cena maravilhosa de luta com a Lucy Liu tem a cena dos Crazy 88, né, que é a trupe dos assassinos que a Lucy Liu tem ali no filme então é recheada de algumas pérolas de cinema eu tinha me esquecido também de que quando a gente fala que o Tarantino é exagerado e macarrônico e ketchup pra todos os lados, que era tanto assim às vezes as pessoas colocam o Tarantino como um diretor cult mas eu acho que é um diretor bastante popular e acho que as pessoas não tem que ter medo de assistir ele por motivo nenhum que o Bill talvez seja um dos meus favoritos dele pela parte afetiva mas não é em construção de roteiro, em desenvolvimento e afins depois eu assisti Madras Paralelas, que tá disponível na Netflix que é um filme do Almodóvar, um diretor que eu amo de paixão então ele vai contar a história de uma protagonista que é entrevistada pela Pernalope Cruz ela tá grávida, conhece uma outra mulher durante aquele momento pré-parto ela se conhece, entra com telefones e acabou entrando em contato mais tarde essa outra mulher perdeu a filha pra uma doença súbita parece que é uma doença comum e que a gente é capaz de tanto detectar quanto impedir uma morte súbita mesmo e elas acabam se relacionando, ficando próximas ela vai até morar junto com a Pernalope Cruz porque ela é uma garota meio rica, mas a mãe não se importa muito com ela e ela foge de casa a Pernalope Cruz contrata ela como babá da filha dela e elas juntas ali também estão envolvidas numa trama maior que é a Pernalope Cruz, que é descendente de espanhóis e que tá tentando, junto com o pai da sua filha porque eles não estão juntos, então é só o pai da filha mesmo escavar uma cova coletiva na qual estaria não só o pai dela como outras figuras que foram assassinadas pelo governo autoritário na Espanha apesar desse filme ter cenas muito lindas eu acho que acaba entrando num círculo de filmes do Almodóvar que eu acho que são dessa última fase dele eu acho que em alguns ele acerta em outros ele erra muito eu não acho que necessariamente ele erre muito acho que se você vê esse filme sozinho, sem pensar a trajetória do Almodóvar ele funciona como um filme bom o problema é que sabendo a trajetória do Almodóvar ele me parece um filme covarde e talvez porque produzido pela Netflix tenha uma camada a mais disso primeiro porque ele não se arrisca em nenhum assunto que é uma das características que eu mais gosto no cinema do Almodóvar depois porque eu acho que os conflitos são muito simples e talvez já abordados por algumas pessoas dessas formas o que eu acho bonito é como ele coloca muito e aí eu acho que isso é inerente a ele porque é do cinema dele ele coloca muito do que é dito no não dito então durante todo o filme, por exemplo a Penélope Cruz ensina pratos pra essa garota que são de origem espanhola então ela tá ensinando tradição pra ela ela tá passando o que ela aprendeu na sua ancestralidade pra essa garota eu acho também que a atuação dessa menina fica muito fraca frente a Penélope Cruz a gente, é claro, vai ter uma descoberta que muda tudo que mexe na relação das duas mas eu acho que isso não é suficiente pra que o filme se destaque pra mim depois eu acabei de assistir a segunda temporada de Making a Murderer que é uma série documental da Netflix e eu tinha colocado aqui o Making a Murderer e eu achei que eu tinha visto três filmes em março mas eu vi só dois então eu tô numa dívida ainda maior pra quem não sabe, Making a Murderer é uma série documental que conta a história de um homem que foi preso duas vezes a primeira delas se provou ser uma prisão injusta porque na época em que ele foi preso não existia um teste de DNA quando o teste de DNA foi criado ele foi absolvido então e agora ele continua preso por um crime que parece muito também que ele não cometeu que é só uma tentativa de devolvê-lo ao sistema prisional por uma questão egóica mesmo dos ali envolvidos tem um pouco interesse em saber realmente quem cometeu o estupro seguido de assassinato de Teresa Holbach e eu acho que essa temporada ela é muito interessante porque a nova advogada dele ela mostra muito dos meandros de como ela tá fazendo pra desmascarar esse crime mas a gente não chega em lugar nenhum porque a vida ainda não chegou em lugar nenhum não há novidades na prisão do Steve então não é possível que a série ela chegue em algum lugar eu acho que é importante que essa série seja lançada antes que o Steve seja solto porque eu acho que ela a primeira temporada mostra isso a pressão popular criada pela série influencia o clamor público ali no júri mas eu espero muito que se a gente vier a ter e espero que em breve um resultado com relação ao julgamento que a gente tem uma terceira temporada até pra contar a história por inteiro entrando em abril eu comecei assistindo Closer perto demais que é um filme que eu nunca tinha visto mas eu tinha visto muitas cenas no Twitter e essas cenas me enganaram muito porque todas essas cenas que tem no Twitter é daquele trecho muito importante em que a personagem tá de cabelo de peruca cor de rosa e que parece que quase todo o filme se passa nessa parte quando na verdade é não mais do que quatro minutos ou sei lá tá, tô exagerando talvez tenha uns quinze minutos do filme passado naquele ambiente mas aquela cena que ela tá nas luzes azuis se eu não me engano é uns quatro minutinhos e fica meio tipo por que que essa cena é a única que eu vi e o elenco é bem foda assim a gente tem a Julia Roberts o Jude Law a Natalie Portman e o Clive Owen nos quatro papéis principais e basicamente o filme trata de dois casais que inicialmente é o Jude Law e a Natalie Portman o Clive e a Julia Roberts né entenderam a separação assim só que esses casais vão se interconectar e vai ter todo um jogo de traições e amores o filme é bem interessante ele vai falar muito fora de uma caixa padrão que a gente conhece da relação heteronormativa monogâmica então ele vai disputar alguns outros espaços ele não é nada disruptivo não é nada revolucionário mas ele disputa alguns espaços de sexualidade desejo que eu acho bastante interessantes e bastante sinceros eu também dou um destaque pra essa cena que eu comentei em que a Natalie Portman tá com a peruca cor de rosa e ela vira pro Clive Owen ela fala que o nome dela é esse que o nome dela é esse ele fala que não acredita nela e aí ela fala uma frase que é lying is the most fun a girl can do without taking her clothes off but it's better if you do que significa mentir é a melhor coisa que uma garota pode fazer sem tirar as suas roupas mas é melhor que ela tire e essa é uma frase que dá nome a uma música sim esse título inteiro é o nome de uma música do Penny Cadet Disco e eu não fazia ideia de que eles estavam relacionados então eu adorei também essa pequena curiosidade do mundo pop depois eu assisti Que Horas Ela Volta? talvez esse seja o filme mais interessante daqui é um filme da Ana Muila Erche do cinema nacional assisti ali no Globoplay e o Closer na Netflix e ele é protagonizado pela Regina Cazé ela é uma empregada doméstica que tá há muitos anos na casa de uma família de pessoas ricas e a filha dela que ela não vê desde bebezinha vai prestar sal na USP a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e ela vem pra São Paulo ficar um tempo na casa dessa mãe que na verdade é o quartinho dos fundos o quarto da empregada da casa dessa grande família rica e ela apesar de ser nordestina ser pobre ela questiona muito do que tá dado nas relações de classe ali e isso provoca muito a mãe dela chateia muito a mãe dela mas vai causar uma grande mudança ao longo do filme também como a própria mãe enxerga tudo isso tem muitos percalços pelos quais ela passa e que são completamente normalizados na nossa sociedade mas não deveriam ser eu acho que esse filme é de uma importância política muito grande sem ser um filme ostensivamente explicativo eu acho que a gente consegue se envolver bem com as personagens a gente consegue entender o ponto que tá sendo debatido sem que o diretor precise parar sentar do nosso lado e contar coisa por coisa talvez seja o meu filme favorito desses meses pessoal Bárbara do Futuro aqui porque eu sem querer pulei dois itens dessa lista só percebi agora que eu tô editando então em abril ainda eu fui assistir Medida Provisória eu fui na semana de estreia do cinema pra contemplar esse filme que foi tão perseguido pelo governo brasileiro e que finalmente conseguiu a sua estreia e ele vai contar a história basicamente apesar de ser sobre toda a população negra ele vai focar a história num núcleo que é o personagem do Alfred Enoch que chama Luiz ou Antônio que se chama Antônio e ele é um advogado que tá ali acompanhando lá no começo uma mulher negra que vai ser a primeira pessoa reparada financeiramente pela escravidão e quando ela tenta entrar no banco todo mundo assistindo a porta não gira e ela é impedida de entrar não porque ela esteja carregando algo de metal ou algo do tipo mas como muitas vezes acontece no Brasil porque a porta é impedida de girar por uma pessoa que acha que essa pessoa não tem que entrar e porque essa mulher não tem que entrar porque a reparação financeira não vai ser dada a ela logo depois a gente tem uma escalada autoritária desse governo que vai primeiro sugerir que as pessoas negras tenham sua reparação histórica voltando pra África e algumas delas decidem voltar de fato mas depois desse primeiro momento em que as pessoas escolhem voltar a gente tem um momento em que é decretada uma medida provisória e que essa medida provisória determina que as pessoas negras e que sejam pessoas que sejam vistas pelas outras e determinadas por terceiros como negras voltem pra África o Antônio como ele é advogado ele sabe que a casa dele é inviolável então ele se tranca lá dentro e fica à espera da volta da sua esposa Capitu que é interpretada pela Thais Araújo e fica ali preso com o André que é o seu primo interpretado pelo seu Jorge esse é um filme que ele tem um tema muito evidente que é o debate do racismo ele faz isso num Brasil não muito distante falando de uma maneira distópica mas completamente plausível quando a gente escuta os discursos que defendem tudo isso o cinema do Lázaro Ramos é propositalmente popular então o próprio Lázaro falou que ele escolheu o drama a comédia e a ação porque são gêneros que conversam mais com a população de modo geral e a mensagem é bastante bem colocada não tem muito como sair do cinema sem entender o que o Lázaro Ramos quis dizer pra mim o problema do filme tá em algumas questões as duas partes ou três que aparecem o Alfred Enoch com questões da insulina da compra da insulina são irrelevantes porque depois ele vai passar fome mesmo por estar sendo cerceado ali no apartamento então ele ter ou não insulina acaba sendo algo de segunda ordem eu acho também que existe uma dificuldade do filme de apresentar os personagens de uma forma que a gente se engaje com eles então quando a gente conhece os personagens as coisas já vão acontecendo quando você é uma pessoa que já é antirracista que entende as violências desse sistema eu acho que é impossível que você não se emocione e se envolva agora se o filme quer ser popular para extravasar essa bolha eu acho que ele falha em criar essa conexão antes entre os personagens e quem assiste a gente tem cenas lindas o Lázaro Ramos ele bebe muito da fonte do Padura ainda que eu não goste de emitir muita câmera na mão aquela cena linda do Alfred Enoch com a Thaís Araújo na sala de casa antes que a medida seja decretada é uma das cenas mais bonitas do filme com certeza eu acho que ele não pesa a mão nas cenas de ação ou de fuga que seria uma coisa que me cansaria muito até um gosto pessoal meu mas eu não gostaria muito que isso se repetisse por outro lado a gente tem também uma influência ou talvez um desejo do Lázaro Ramos de que esse filme estreie na Globo na Globoplay então é um filme de uma hora e meia e eu acho que ele pretende falar de muitos assuntos e uma hora e meia não é o suficiente também acontece de não ter nenhuma cena explícita de violência ou sexo para que ele seja visto por todas as idades existem dois núcleos o núcleo da casa do Antônio e do André e um bunker no qual a personagem da Thaís Araújo o capítulo vai parar a gente tem essas duas coisas em paralelo o meu problema é que quando eu falo que ele trata de muitas coisas é que existe uma linha popular que o Lázaro Ramos conduz e ele tenta de alguma forma dialogar com um público que está mais letrado no debate antirracista então ele coloca muitas referências de personalidades negras ou debates negros então ele coloca um pôster do mestre Moa ele coloca as fotos da Conceição Evarista ela aparece no final mas antes aparecem fotos então a gente ele perde muito tempo entre muitas aspas mostrando esses detalhes que não de fato contribuem para a obra mas acaba sendo um fanservice para quem já está como eu disse ali mais inteirado desse debate eu acho que é uma boa estreia no cinema mas não é o tipo de filme que me brilha tanto os olhos eu sei da importância política da veiculação desse filme do debate sobre esse filme eu quero que ele seja muito feito aqui no Brasilzão mas artisticamente não é algo que faça meus olhos brilharem mesmo assim e eu acho que apesar da gente precisar fazer esse debate de uma forma popular é interessante também que a gente consiga fazer ele de uma forma mais profunda senão também a gente nunca dá o próximo passo outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que em abril eu assisti Heartstop era a primeira temporada mas eu não vou falar sobre ele porque eu fiz um vlog em que eu assisto e leio os quadrinhos os primeiros dois eu também dou uma organizada nessas estantes que vocês estão vendo aqui atrás mas eu espero que vocês gostem dessa experiência então eu vou deixar aqui nos cards e vocês assistem lá agora eu vou devolver vocês para a Bárbara de minutos atrás que estava gravando no outro cômodo em abril ainda eu terminei a segunda temporada de Toy Boy e para ser sincera é uma temporada assim como a série muito ruim não ruim no sentido de que ah, eu não me divirto sim, eu me divirto mas é uma série que conta a história de um homem que fazia strip e que ele é acusado de assassinato do marido de uma mulher com que ele se envolvia para além da strip ele tinha um caso com ela ali ele fazia programas com ela que é a Madalena Macarena a Macarena e aí o Hugo é acusado é preso a primeira temporada gira muito em torno de tentar soltar ele da cadeia na segunda temporada ele fora da cadeia tentam novamente contra a vida dele no último episódio na verdade da primeira temporada essa segunda então é ele indo atrás de quem fez isso porque quem ficou gravemente ferida pelo atentado foi a companheira dele só que a série vai para lados para mim muito sem pedra em cabeça o roteiro se perde muito os arcos individuais ou param de existir de alguns personagens ou vão para caminhos que não são só inesperados mas como que para mim não se justificam exatamente então é meio estranho mas é divertido porque é uma mistura de série de ação com série de crime entra um personagem novo que é o turco e a arma dele que são assim psicopatas assim é bem pesado a relação que os dois têm e que eles têm com os outros mas não sei é aquela série eu gosto de série eu tenho uma série de ação que eu tenho meio na manga que é para quando eu estou cansada que elas me mantêm tretida porque tem movimento porque o arco narrativo é fácil mas artisticamente eu não vejo nada que se destaque eu gosto de ver essa também por o fato de eles falarem espanhol então foge um pouco das que eu costumo assistir normalmente em maio agora e eu estou gravando com vocês no meio de maio então talvez o próximo seja maio e junho vamos ver se eu vou conseguir salvar aqui eu estou em dívida com três filmes dos meses anteriores então nesse aqui eu teria que ler V7 ou dividir aí com junho eu comecei então esse mês assistindo Bacurau não, eu nunca tinha visto Bacurau no Cleber Mendonça Filho eu só tinha visto Aquários que eu amo muito e eu decidi ver Bacurau que é um filme como muitos de vocês devem saber sobre uma cidadezinha de mesmo nome no interior no nordeste uma cidade de interior no nordeste e a gente vai ter então uma dinâmica que não é apresentada até o meio da série talvez até o meio do filme talvez esses sejam os problemas que eu tenho com ele de que pessoas gringas e não são pessoas gringas ricas são carcereiros e vendedores de mercado assim pessoas comuns vêm pro Brasil numa jornada de turismo necropolítico ou não sei nem categorizar mas basicamente o que eu vejo o Cleber Mendonça Filho tentando fazer é um filme sobre necropolítica em que pessoas gringas que se veem superiores por causa da raça inclusive tem um diálogo super expositivo sobre latinidade que eu achei completamente necessário e eles vêm pro Brasil encontram esse povoado pequeniníssimo fora do mapa e decidem então brincar de matar as pessoas que moram ali porque elas não valem nada pra eles eu acho que uma das poucas sutilezas do filme é mostrar que quando se refere à morte desses próprios gringos ou de parentes deles eles são sensíveis a isso então não são psicopatas são pessoas que distinguem morte de quem merece viver quem merece morrer e que acham que elas são as pessoas que tem a possibilidade de determinar quem vive e quem morre existe uma outra parte muito interessante que é quando um casal de sudestinos aparece ali eles estão com os gringos e eles vão fazer uma incursão na cidade conversar ali com os moradores os moradores insistem pra que eles conheçam o museu e eles se recusam e no final o museu tem uma grande parte na virada de vingança dessa cidade contra os gringos eu acho que essas são as partes que eu consigo destacar como positivas eu acho que o Calaberry Nossa Filho ele se perde um pouquinho porque ele faz um filme que tem ritmo lento que tem um debate político forte que se assemelham um pouco a uma ideia de filme cult só que ele entrega demais no que ele quer dizer as metáforas não existe sutileza praticamente um alto como a gente vê os altos do Gil Vicente tudo muito óbvio tudo muito explícito e ao mesmo tempo eu acho que o roteiro tem alguns furos e tem também algumas coisas que são subutilizadas o próprio personagem do Lunga tecnicamente pra mim ao meu ver se ele não existisse não faria diferença nenhuma no filme e ele é um personagem interessante demais pra ter sido abandonado dessa forma pra ter sido tretado dessa forma a própria questão das drogas que eles ingerem eu achei muito jogada também muito desnecessário assim como o alcoolismo da personagem da Sônia Braga então eu terminei o filme quando os créditos começaram a rolar eu fiquei meio decepcionada porque eu ainda estava esperando que acontecesse algo eu acho que tem duas questões subjetivas que se colocam aqui a primeira é que eu trabalho com jornalismo então os debates políticos passam por mim mais rápido do que com outras pessoas de outras profissões e o cinema é uma arte demorada então até que esses temas que estão na realidade popular eles vão pro cinema eles demoram muito e isso é natural não é um demérito do cinema pelo tempo que ele tem pra ser produzido mesmo e eu estava vendo muito tempo depois então também é um debate que se esticou por muito tempo e outra coisa é que eu acho que é impossível dizer que assistir em 2018 ou assistir em 2022 não tem a diferença o momento político do filme do lançamento do filme ele é muito importante porque a população estava se sentindo movida mais do que agora principalmente nesse espaço pré-pandemia o que eu acho curioso é pensar que as pessoas que talvez vejam esse filme não consigam entender que essa forma de resistência do povo de Bacurau ela existe em várias formas mas que talvez elas próprias taxem essas resistências como marginalidade como crime então é preciso também pensar um pouquinho de que forma a sua sensibilidade artística não acaba sendo contraditória com a sua ação pessoal a revolução ela só acontece quando você decide o que é importante ou a revolução existe em várias formas e há de ser respeitada ou pelo menos essa recusa em ser tratada de qualquer forma não necessariamente uma revolução mas uma resistência que é o que a gente tem mais diariamente e aí eu terminei de ver Grace e Frank que foi a última temporada eu assisti essa série por 7 anos desde 2015 quando ela foi lançada eu lembro até hoje de ter ouvido pela primeira vez a Jiu Jiu de falar dessa série eu nem assisto mais os vídeos da Júlia pela mudança mesmo que o canal teve mas é uma série maravilhosa com um grande elenco também com a Tom Lee Jones com a Jane Fonda eu sempre me esqueço o nome dos personagens masculinos mas eles também são bem famosos quando a gente vê o rostinho deles a gente reconhece de muitos outros filmes inclusive um deles é o pai do Charlie Sheen e eu me odeio por lembrar dele como o pai do Charlie Sheen me desculpem mas basicamente é uma série que começa lá na primeira temporada com dois casais nos quais os dois homens aos 70 anos avisam as esposas que eles estão se separando delas porque há 20 anos eles têm um caso eles são gays e eles querem estar juntos nos últimos anos de vida as duas se odeiam e passam a morar juntas porque as duas acabam decidindo ir pra casa de praia durante uma das brigas com eles e vão ter que conviver juntas e se tornam grandes amigas muita coisa acontece nessas temporadas elas criam um vibrador pra mulheres de idade que ajuda com as pessoas que tem artrite coisas do tipo lubrificante pra essa idade traz temáticas que a gente nunca pensa porque a gente como sociedade tende a ignorar os mais velhos e por isso a gente não pensa neles de nenhuma forma então essa série é uma série de episódios curtos super divertida acho que a parte de cômica é a mais forte da série mas ela também faz a gente refletir muito sobre envelhecimento e eu acho que esse é um dos grandes méritos dela me surpreende também que eles tenham feito uma série de 7 temporadas com um elenco já de certa idade eles corriam o risco infelizmente de perder algum desses atores os atores mais novos que são esse casal de homens os dois tem 81 anos agora as duas são ainda mais velhas então eu acho que é muito bom a gente ter conseguido concluir também essa história tendo eles aqui ainda e dando continuidade para esses personagens essa última temporada eu não achei ela nada surpreendente tiveram temporadas muito melhores me incomoda um pouco quando a temática da morte ela é contada de uma forma meio caricata com as pessoas indo para salões em todos brancos e conversando com entidades isso acontece brevemente nos últimos episódios mas ainda assim eu acho que deixa a série como uma série de quentinho no nosso coração então está super válido eu recomendo muito que vocês assistam Grace e Frank e para terminar eu assisti os seis primeiros episódios da sexta temporada de Better Call Soul eu se eu não me engano eu acho que essa temporada vai ser a última eu estou acompanhando essa temporada em paralelo com os vídeos do PH Santos aqui no Youtube então eu recomendo muito que vocês façam o mesmo ele traz um olhar muito atento não só porque a série traz para a gente mas também para ligações externas que são muito comuns na obra do Vince Guilham para quem não conhece Better Call Soul é uma série periférica é um spin-off de Breaking Bad ele vai contar a história pré-Breaking Bad da vida do Soul Goodman lá no comecinho eu acho que parou faz um tempo isso a gente tem pequenos flashbacks do que seria o pós-Breaking Bad em preto e branco mas agora a gente está tendo essa formação dos personagens essa última temporada ela acabou separando bastante a gente não tem mais o Soul Goodman como o principal da série eu acho isso ótimo porque durante todas as temporadas a gente tem um desenvolvimento muito bom de todos os personagens então a gente tem aqui como núcleos centrais o núcleo do Gus Fring do Mike e do Nacho o núcleo da Kim Wexler como o Soul Goodman a gente tem o núcleo do Howard a gente sei lá deve ter mais eu não estou conseguindo me lembrar mas é muito interessante ver todos os personagens se desenvolvendo e caminhando para uma série que a gente gosta tanto quanto Breaking Bad essa última temporada me deixou embasbacada preciso admitir que eu gosto muito mais dela do que de Breaking Bad e com a iminência do fim dela estou pensando em começar a assistir El Camino que eu acho que é uma série pós-Breaking Bad mas que trata do personagem Jesse Pinkman então a gente tem aí para dar e vender como continuar nesse universo porque eu acho Better Call Saul melhor do que Breaking Bad eu acho que é uma série muito mais lenta exige muito mais paciência mas ela tem um roteiro muito mais sutil e ela se apega a algumas minúcias que Breaking Bad não tinha eu acho que em alguns momentos tecnicamente aquele universo não estava tão bem estabelecido então essas minúcias não podiam ser tão bem exploradas em outros momentos o fato de ser uma série mais de ação do que Better Call Saul impedia que esses detalhes fossem tão bem explorados Better Call Saul acaba unindo o útil ao agradável e é isso gente é isso terminei de atualizar vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo me indiquem filmes séries o que vocês quiserem aqui embaixo porque eu vou tentar correr atrás desse atraso eu estou sete filmes atrasada na minha meta do ano mas vai dar bom eu confio alguma hora vai ter férias e a gente coloca isso em dia então eu peço que vocês deixem seu like para ajudar a divulgar o vídeo aqui na plataforma também se inscrevam no canal clicando na bolha com o meu rosto que aparece aqui no final do vídeo ou no inscrever-se em vermelho aqui embaixo isso ajuda muito porque vocês recebem no dia o vídeo do canal também queria mandar um grande beijo para os apoiadores do Catarse que aparecem aqui no final e se você quiser também ajudar o B de Barbary financeiramente você pode fazer a partir de 8 reais no catarse.me barra B de Barbary um beijo e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.